Obrigado por assistir a essa apresentação. É o momento de migrar para o mercado livre? A agenda incluirá as mudanças em cursos no mercado de energia, o que está acontecendo, pano de fundo, quais são as exigências para migrar ao mercado livre, como avaliar o interesse e a conveniência para migrar ao mercado livre e como começar de forma segura e eficiente. O sintoma mais importante das mudanças em curso do mercado de energia é a caída do preço dos potes, assim como mostra o gráfico. Um fator novo e importante influi nessa caída dos preços de energia. É a redução do consumo nacional de energia, assim como mostra esse gráfico. Por outro lado, o volume de água armazenado nos reservatórios das hidroelétricas, referidos ao consumo nacional de energia, está praticamente constante. Nesse mês de agosto, nós temos 52 dias de água armazenada contra 51 do ano passado. Significa que trata-se da lei da oferta e procura. O consumo de energia elétrica caiu, os reservatórios estão com o mesmo volume de água do que em 2014. Portanto, a oferta constante e o consumo diminuiu. E assim, os preços do mercado livre caíram substancialmente. Quais são as principais exigências para se migrar ao mercado livre? Primeiro, precisa ter demanda contratada acima de 500 kW. Aqui, rescindir o contrato cativo com a concessionária local. Haverá que se cadastrar na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, instalar a medição padrão CCEE, registrar o contrato de energia negociado no mercado livre na Câmara de Comercialização e contratar a concessionária local para fazer a conexão à rede pública. E o mercado livre, será que vale a pena? Qual a economia com a migração? Nessa semana, com os preços correntes do mercado, será razoável imaginar de uma a duas contas mensais por ano de economia. Mas quais são as vantagens, as desvantagens, riscos do mercado livre em relação ao cativo? Quem já migrou ao mercado livre no Brasil? Quanto representa o mercado livre no consumo nacional? Quem tomará a decisão de migrar para o mercado livre na sua organização? Como fazer esse processo? Inicialmente, há que se redigir uma especificação para consultar competitivamente o mercado. Com os preços recebidos, avaliar a economia na ponta do lápis. Em seguida, tomar a decisão de ir ou não ir ao mercado livre. Se for pela migração, criar um plano de atividades prazos irresponsáveis. É muito fácil ir para o mercado livre, mas envolve muitas atividades. E por isso mesmo, vale a pena contratar um consultor para fazer tudo de maneira estruturada e dentro dos prazos regulatórios. Obrigado por assistir a esse vídeo. E aqui ficam os meus dados de contato. Grande abraço!